Senhor presidente, seus vereadores, nossa comunidade que aqui está, aqueles que vão assistir a partir de agora, boa tarde. Quero, nesse coral todo do vereador Becker, agradecê-lo, Becker, pela sua companhia, para que em nome desta instituição, que a Câmara de Vereadores e a Casa do Povo, nós pudéssemos estar ontem junto com o presidente da Consegue, o Luiz Bair, que representa todos os sete consegues da nossa cidade, com imagens da TVL e também com fotos. Gostaria que a nossa retaguarda nos auxiliasse, até porque nós estamos falando na segurança seu, amigo telespectador, a nossa amiga, que sai de manhã cedo e volta à tarde. É em função disso que a nossa comissão se reúne e lá estivemos. E, realmente, vereador Becker, o senhor foi muito feliz, nós temos que resolver ali, em Florianópolis, porque ali existe a secretaria. E aqui, agradecer o secretário adjunto, Aldo Pinheiro Dávila, não foi o secretário, mas foi o secretário adjunto. Alguém nos recebeu em nome da secretaria, ele vai ter que resolver, porque o nosso povo não aguenta mais, são 19 homicídios da nossa cidade, senhor presidente. Porque o trabalhador sai de manhã e à noite encontra sua casa vazia. Nós não podemos mais, em nome da cidade, de 329 mil pessoas, admitir que tenhamos esse tipo de ocorrências ainda acontecendo. Todos os dias nós ouvimos da Rádio, estamos lá dentro do jornal, as ocorrências, e os números dizem por si só, que nós vamos continuar lutando, lutando para que a união dos esforços, aí peço encarecidamente a Cibre, CDL, também nos ajudar na próxima, porque nós damos um prazo para eles, 90 dias. 90 dias nós queremos solução, o Blumenau precisa de se olhar. E é dessa forma que nós vamos fazer a nossa parte. E é isso que me move, vereador Becker, o qual quero mais uma vez reconhecer o seu empenho, estar na sua agenda, onde nós pudéssemos, então, ir em busca de melhorias para a segurança pública, e você, cidadão, e você, cidadã, que nos acompanha, que paga o meu salário, e aqui, com certeza, quero continuar fazendo isso, em nome da segurança, não da insegurança, que hoje o Blumenau vive. Concedo a uma parte, senhor presidente. Concedo com muito prazer. Vamos ouvir com autorização do orador, em aparte, vereador Ito. Vereador Iansmantal, eu parabenizo a sua luta constante, eu também faço parte da comissão, até as colocações do Becker ali, eu ontem estava de cama, não teria condições de estar presente, até justifiquei para o senhor já na terça-feira, mas temos que cobrar também das entidades a participação, e que a secretaria marque com antecedência, que a gente possa não marcar de uma terça para uma quarta, a gente tem que ir para lá as pressas, como vocês dois foram, talvez tinham outros compromissos, e os outros novedores já tinham a agenda marcada, mas é importante essa luta, continue essa luta, uma próxima, se Deus quiser, estarei presente, para tentar fortalecer e trazer os objetivos da nossa população, que é mais segurança. Parabéns. Obrigado, vereador Ito, incluo no meu discurso. Só dá uma parte, vereador. Pois não, vereador. Também, à parte, ouvimos o vereador Adriano Pereira. Vereador Iansmantal, quero cumprimentá-lo pela vossa saída lá, juntamente com outros, também em prol de mais segurança para o nosso município, e por vossa luta à frente dessa comissão, que há muito tempo, vossa excelência, vem travada aqui nesta casa, com o apoio de todos nós aqui. Lamentar que não foi recebido lá pelo próprio secretário, sim, pelo adjunto, pelo representante dele, digamos assim, isso também demonstra uma falta de respeito por parte deste governo do Estado, ou por este desgoverno do Estado com a nossa cidade, que há muito tempo deixa a desejar em termos de segurança. Não pude notar de ontem que estava com a agenda também marcada com o comandante de corpo de bombeiros aqui de Blumenau, também com agenda importante e interesse do nosso município, mas com certeza tinha o meu apoio também, com certeza, nas demandas que vossa excelência foi lá levar. É uma vergonha o que esse governo tem feito, agora fica lá essa brigaceira, PMDB, PSD, está uma vergonha, antipolítica, essa brigaceira deles lá, e o que a gente precisa aqui na ponta, aqui no nosso município, que é segurança pública, não tem. Então, realmente, temos que cobrar, vossa excelência, conta com o nosso apoio, todos aqui desta casa e unir forças com as entidades empresariais, com todas as demais lideranças que nos representam aqui também. Mais três minutos, senhor presidente. Mais três minutos para vossa excelência concluir o pronunciamento em função de dois apartes. Gostaria também dizer que estive ontem participando do Teatro Carlos Gomes da aula inaugural para mais de 370 alunos que participam neste ano do programa Entra 21, da Bluesoft, 4 mil jovens que já passaram e foram beneficiados com os cursos gratuitos em tecnologia que contam com o apoio da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado e também das empresas do Vale da Jair. Parabéns a todos, vida longa no Entra 21. Também ontem estive de volta, já às 19 horas, ontem à noite nós tivemos, e eu quero agradecer a presença do vereador Gilson, uma pauta muito positiva na noite, na Frente Parlamentar de Defesa das Políticas Públicas da Imobilidade Urbana do nosso município, na qual presido, e tivemos a participação do CETERB e também da participação do Maio Amarelo. Quero agradecer a todos que lá estiveram, presente, com certeza, uma noite muito produtiva nesta reunião, qual quero render aqui o meu tributo de agradecimento. Também estivemos nesta manhã, junto com o vereador Silvio Zimmermann, bem como também subscrito pelo vereador Alexandre Matias, a entrega especial dos 65 anos da escola básica, a escola Barão do Rio Branco, o qual, nesses seus 65 anos, com certeza, nos orgulha. E assim como o doutor Plumenau veio a essa cidade, no tripé, educação, também a igreja, e também o esporte, o lazer, com certeza, esse papel, a igreja da Confissão do Tirânio Brasil, Brasil, a ESLB, também faz junto com este grande educandário que nos orgulha, por lá já passaram milhares de blumenauenses e estão em diversas atividades, nos orgulhando por onde passam e com certeza mais de 2 mil alunos, na pessoa do senhor Marcos da Silva e todos os professores, recebam aqui o nosso reconhecimento por esta grande jornada que vocês preçam à nossa cidade, aos nossos munícipes e aos filhos deles. Também estive participando também junto com vários vereadores, vereadorito, Marcos e outros vereadores que pediram a arossagem da praça escola número 1 que também aconteceu, quero aqui agradecer vários pedidos que foram solicitados e atendidos também daquela comunidade. E por fim, estive também nesta manhã acompanhando as apresentações da dança das crianças e adolescentes atendidas pela Fundação Combenação ao Dia Internacional da Dança que acontece no próximo domingo, a própria família que atende mais de 1.200 alunos do programa de dança nos seus 25 bairros da nossa cidade e cerca de 640 idosos participam das aulas de dança do Venture, Sênior, Folclórica, Salão e Ritmos. Vale a pena conhecer as atividades oferecidas pela Fundação, quero cumprimentar a presidente, bem como também ao Caio que está à frente como gerente a todas as crianças envolvidas, aos pais que lá estiveram os nossos cumprimentos a todos. Obrigado. Obrigado.